Nós descobrimos o melhor remédio para tratar qualquer doença em aves. Existem alguns alimentos que a gente tem em casa e não sabe que eles são como remédios. A gente sempre está atualizando vocês sobre o nosso criatório, acabei comprando dele. Olha só, ela eu achei muito bonita, vou soltar aqui para vocês verem. E aí agrocriadores e agrocriadoras, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, para quem já criou galinhas, cria galinhas por pelo menos há um tempo aí, deve concordar comigo que uma das partes mais chatas, mais complicadas, é quando acontece algum tipo de doença dentro do galinheiro. A gente, por exemplo, quando iniciou a nossa criação, a gente passou por uma experiência muito ruim, que foi das nossas aves elas começarem a adoecer. E o mais complicado é que a gente às vezes não sabe o que as galinhas têm. E no nosso caso, quando a gente começou, a gente tinha em torno de 20, 25 pintinhos. Franguinhos, no caso. E aí eles começaram a aparecer com algumas feridas, eles começaram a aparecer com alguns caroços no rosto. Depois a gente descobriu que era a famosa bolba aviária. Essa, se não a principal, está entre as 4 ou 5 principais doenças causadas em aves. E aí, pessoal, esse foi um período muito complicado, tem até alguns tratamentos para fazer com que as galinhas se curem e não venham a chegar à mortalidade, mas foi um período bem complicado. É por isso que de tudo isso que aconteceu desse período, a gente aprendeu uma grande lição. Nós descobrimos o melhor remédio para tratar qualquer doença em aves. E o melhor remédio você vai conferir nesse vídeo. Pessoal, antes de iniciar o nosso vídeo, antes de falar do tema do vídeo, eu queria mostrar para vocês duas franguinhas. A primeira é essa aqui que eu vou tentar pegar agora. Essa aqui, não é essa, ela me enganou. É aquela ali, pessoal. É porque elas são cores bem parecidas. Eu acho essa franga aqui muito interessante, pessoal. Ela tem topetezinha, e o topete dela é bem formadozinha, olha. Ela apareceu aqui no nosso galinheiro. Mas a que eu gostaria de mostrar mesmo para vocês é outra. Eu vou pegar ela ali, e aí eu vou vir mostrar para vocês. Pessoal, essa galinha aqui, olha. Ela chegou aqui no nosso galinheiro agora, pessoal. Vou contar para vocês como é que eu consegui essa galinha. Não sei vocês, mas eu sou daqueles que quando eu estou passando os lugares, que eu vejo uma galinha bonita, logo me chama a atenção. Eu, não sei vocês, mas eu achei essa galinha muito bonita. Ela é branca, e tem o pescoço preto, e tem essas pintalhadas pretas no meio dela, né? E aí ela estava na cidade mesmo. Aqui na cidade nem pode criar, mas eu estava passando, e aí eu vi ela. Lá na rua, ela estava lá no meio de várias outras galinhas. Eu fui lá, me informei quem que era o dono, depois eu fui lá e acabei comprando dele. Olha só. Ela eu achei muito bonita. Vou soltar aqui para vocês verem. Ela ainda é um pouco braba, porque ela não acostumou com a gente ainda. E as outras galinhas também não deixam ela em paz. Vou soltar aqui para vocês verem. Na hora que eu solto, as galinhas já vão para cima dela. A gente sempre está atualizando vocês sobre o nosso criatório, e agora vamos falar do nosso tema do vídeo. Voltando aqui a falar um pouco sobre as doenças nas aves, pessoal. Eu gostaria de deixar claro para vocês que o melhor remédio para você curar as suas aves de qualquer doença é a prevenção. Porque, pessoal, não existe uma coisa mais complicada do que você tratar doenças de aves. E o pior, quando uma galinha chega a adoecer, seja de boba, seja de qualquer outra doença, geralmente você vai numa casa de agropecuária, você vai num veterinário, você vai comprar um remédio. A primeira coisa que eles dizem é que o tratamento não é 100% eficaz, é que o melhor remédio é prevenção. Nesse período, por exemplo, a gente tinha uns 25 franguinhos. E aí o que acontece? Aí eles começaram a criar alguns caroços na região da cabeça, e o remédio, pessoal, o tratamento era o seguinte. Você comprava, eles diziam lá que você tinha que aplicar a gota em cada ferida, em cada caroço que aparecia. Só que cada pintinho tinha 3, 4, e você tinha que fazer isso por 10 dias consecutivos. 7 a 10 dias com a garantia de cura. E não resolvia o problema. A gente passou uma semana e o resultado foi muito pouco comparado ao trabalho. Então imagina uma pessoa que tem um galinheiro com 50, 100 aves. Se for pegar ave por ave para tentar fazer esse tratamento, infelizmente não é viável. E aí o interessante é, essas aqui, algumas das galinhas de embrapa, dos pintinhos que estavam no meio, adoeceram muito. E algumas daquelas peduros, mexiço, estavam no meio, mas eles não adoeciam. Eles dificilmente você encontrava um ou dois caroços. Justamente porque eles estavam com o sistema imunológico mais forte. Porque galinhas é assim, pessoal. Aqui elas estão todas juntas. Se uma delas adoecer, obviamente todas as outras correm risco. Mas aquelas que estão com o sistema imunológico mais forte, elas não vão ser afetadas. É como, por exemplo, no caso aí quando aconteceu a pandemia da Covid-19. Uma pessoa pegava a Covid e aí tinha que ir para o hospital. Algumas ficavam incubadas, depois algumas vinham a morrer. E já outras pegavam a mesma doença, a Covid, o mesmo vírus. E só ficava de confinamento, só sentia uma coisinha na garganta. Porque tinha um sistema imunológico mais forte. A galinha é do mesmo jeito. E principalmente para quem trabalha com foedeiras, que tem um sistema imunológico mais fraco, precisa se atentar ainda mais. E é por isso que eu vou mostrar para vocês agora o que vocês podem fazer para que as aves venham a se tornar resistentes à doença. Existem alguns alimentos que a gente tem em casa e não sabe que eles são como remédios. Por exemplo, a acerola que a gente tem aqui é um remédio riquíssimo em vitamina A. Se você for ver aí outros alimentos, cara, isso que faz muito bem para a ave. A gente até mostrou em alguns vídeos anteriores. E a gente reforça a acerola para as tuas aves. Pelo menos uma vez por semana, se tu não tiver aí no teu sítio um pé de acerola, você pode comprar um saquinho de acerola para oferecer para as tuas aves. Não só a acerola, mas vários alimentos variados. Aqui, por exemplo, a gente está oferecendo acerola. E aí aqui depois a gente vai fornecer um outro alimento diferente, como restos de comida, verduras. Não sei se você conhece, a gente até mostrou em um vídeo anterior. A casca de arueira também, a gente faz o chá. A gente coloca ali a casca de arueira de molho, deixa por umas 3 horas, depois bota na água das galinhas. Aquilo ali é um remédio e tanto, pessoal. Vou jogar aqui as acerolas para elas, ó. Olha aí, ó. Cada uma catando uma, duas, já é muita coisa. E aí se você conseguir fazer isso aqui pelo menos uma vez por semana, oferecer alimentos variados, sua ave vai ficar com um sistema imunológico muito mais resistente. Outra coisa muito boa, pessoal. Acredito que todo mundo tem em casa, ou facilmente você consegue comprar aí numa feira, numa casa de verdura, né? Aqui é o limão. O que a gente faz aqui, olha? A gente vai colocar água no bebedouro. Vamos colocar água no bebedouro. E aí depois a gente vai espremer o limão aqui dentro, ó. Claro, olha a quantidade de água. Isso aqui de água e a gente vai espremer o limão. Olha só, para ficar mais resistente a gente joga a casca dentro. Olha aí, ó. Joga a casca dentro. De início pode ser mais uma vez que tuas aves, como elas não vão ser acostumadas, elas possam demorar um pouquinho para poder beber. Mas depois elas acostumam a tomar água, sim. Você puder fazer isso duas, três vezes por semana, vai ser muito bom para as tuas aves, pessoal. Assim como o limão tem vários benefícios para o corpo humano, para a ave também é do mesmo jeito, ó. Aí eu vou dar aqui para elas, ó. Deixar elas beberem aí. Olha aí, ó. Elas bebem normalmente aqui, ó. Nem percebe que tem o limão dentro da água. Outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês. Isso aqui é o que as aves mais gostam. Já caiu até ali, ó. Restos de comida, ó. Aqui, por exemplo, tem casca de banana. Aqui já tem casca de alguma outra fruta. Mais casca de banana. Aqui tem arroz. Aqui, se a gente for ver, tem resto de verdura, resto de beterraba, cenoura. Tudo isso aqui vai fortalecer o sistema imunológico da ave. Olha só. Tem gente que vai dizer assim, Ah, Henrique, mas isso aí tem tempero, tem gordura. Não vai fazer nenhum mal para a ave? Não, pessoal. Isso aqui, a ave, ela... Na verdade, a galinha, ela gosta mais disso aqui do que uma refeição com ração, por exemplo. Elas não estão avançando porque elas já comeram bem hoje. Vou até pegar mais um pouco para mostrar para vocês, ó. Arroz, olha, arroz cozido, ó. Ofereça diariamente alimentações como essa. Outra coisa que tu pode estar oferecendo também é a babosa. A gente até mostrou em outros vídeos também. Assim como a gente colocou umas gotinhas do limão na água, você faz a mesma coisa com a babosa. Todos eles vão fazer bem para o sistema imunológico da ave, vai deixar a ave mais resistente. Porque se a gente for parar para pensar, todos os remédios que você vai comprar depois que a ave adoecer, é justamente os remédios que são feitos de limão, vão ser feitos de casca de alguma árvore, tudo vem da natureza. E aqui a gente já pega direto da fonte e aplica na ave, e dá para a ave. No caso, por exemplo, Ah, Henrique, a acerola, ela vai ser bom para quê? A acerola, ela tem vitamina A. Você vai estar oferecendo alguns alimentos que muitas vezes você nem sabe o valor nutricional que tem, mas ele traz com certeza muitos benefícios. Como, por exemplo, verduras, folhas verdes, por exemplo. Vai fazer muito bem para a ave. E alguns dos benefícios a gente nem sabe. Mas a gente vai estar fortalecendo o sistema imunológico da ave. Tu fazendo isso aqui, aplicando isso aqui, tu vai ter aves mais resistentes. E dificilmente elas vão adoecer. Não é que vai ser impossível, tá? Porque isso aí não tem como a gente prever, obviamente. Mas tem como a gente controlar para que sequer a doença chegue no nosso criatório. Beleza? Pessoal, a gente espera muito que esse vídeo tenha ajudado você, agrocriador e agrocriadora. Esse vídeo era um vídeo aí para trazer uma atualização para vocês sobre o nosso criatório. E também um vídeo para ajudar você que está sofrendo com a questão das doenças. Que a gente já viu que tem muita gente precisando dessa ajuda. Gostaram do vídeo? Então deixa aí nos comentários. Para quem não é inscrito, inscreva-se. E até o próximo vídeo.